No tag de volta aí, gurizada, a régua aumentou, subiu, exatamente, o Grêmio quer quatro jogadores, quatro reforços, porque a torcida está cobrando, Renato está cobrando, a direção agora vai ao mercado com a ideia de trazer quatro reforços, não apenas dois, mas quatro, eu vou falar para vocês mais ou menos quem está na mira e quais as posições pretendidas pela direção. E galera, também quero lembrar aí da cena Sportbet, vai na cena, te cadastra, que tu já vai estar concorrendo ao manto tricolor, a camisa oficial do Grêmio, e além de estar sendo sorteado aí para ganhar a camisa, vai ganhar também o boné da cena Sportbet, vai ser sorteado junto, e se tu depositar entre 20 a 500 reais, tu ganha o dobro de bônus, Então, 100% de volta para vocês aí, na sua conta da cena, para jogar de montão. Beleza? Saques ilimitados o dia todo, tu pode sacar, depositar, quanto vocês quiserem, o dia todo. Link no comentário fixado, ou pelo QR Code aqui na tela, te cadastra lá, que é a nossa parceira, e precisamos dessa força de vocês, beleza? Bora que bora. Curitada, vamos lá, vídeo rápido, sucinto, só para trazer a informação para vocês, tá? Quatro reforços, quatro são pretendidos pelo Grêmio. O departamento de futebol estipulou aí, que o Grêmio deve realizar quatro contratações, porque a situação do Grêmio não está bonita, a situação do Grêmio está caótica, inclusive, a crise começou, né, nos bastidores, e a direção está com essa pressão, por parte da torcida, por parte do Renato. A comissão técnica exige jogadores para que Renato permaneça, para que o Grêmio consiga, de fato, almejar títulos nessa temporada. Vamos, então, às posições. O Grêmio pretende ter dois centroavantes, um para a reserva e outro para disputar titularidade. Um dos jogadores é o Davidson, que já deve ser anunciado em breve. Será que ele vai disputar titularidade, ou ele vem para ser reserva? Aí nós vamos saber, em breve, qual é a intenção com o Davidson. Outro centroavante poderia ser o próprio da Costa. Eu acho que esse da Costa viria mais para ser reserva, mas não sabemos, os números dele são bons, né? Também o Grêmio vai trazer um meia, meia armador, reserva imediato para Franco Cristaldo. Será que vem o Vina? Será que é o Vina para essa posição? Pode ser, pode ser que seja o Vina, ou algum outro meio campista que nós não sabemos ainda. Mas o Grêmio está no mercado. E o outro é um atacante de velocidade para o lado. Um jogador para jogar ali pelo lado esquerdo, ou até pelo lado direito, principalmente o lado direito. Não sabemos se o Pavon vai continuar. O Pavon está recebendo propostas. Então, pode ser que o Pavon não fique. Ou se ficar, vai brigar com esse outro jogador que vai vir. O Grêmio precisa revezar, né? Precisa ter grupo para revezar. Como eu já falei, são três competições. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então, esse jogador pelo lado direito, não sabemos ainda quem deve ser. Mas temos uma sugestão, que é o Niklas Liasson. E, ao que tudo indica, estaria acertado, né? Algumas palavras aí com a direção gremista. Estaria apenas aguardando aí, ao desenrolar com o clube, se vai vir ou não. E ele é um jogador que joga pelo lado direito. Pode ser ele, sim. Eu já trouxe um vídeo falando sobre ele, Niklas Eliasson. Beleza? Então, não sabemos quem é o jogador que vai vir para o lado direito. Não sabemos ainda se o meia-armador seria o Vina. Sabendo que o Vina também joga de atacante. Então, não sabemos se ele vai vir como um centroavante. Mas o Daverson é o mais próximo de ser anunciado. O que vocês acharam disso? Quatro reforços, no mínimo, o Grêmio deve trazer nessa janela de transferências que abre dia 10 de julho. E até lá, muitos nomes devem ser cogitados. Muitas negociações deverão estar sendo envolvidas, né? Aí na pauta. Então, não esquece, se inscreve no canal. Deixa aquele like para fortalecer, para vocês ficarem sempre por dentro do que rola no Mercadão da Bola aqui do Imortal. Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!